Fala galera que acompanha o canal Violão Facilitado Eu me chamo Thiago, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E no vídeo de hoje, vamos fazer a versão simplificada da música Amor Diferente, de Thiago e Samuel e Simone Mendes Mas antes de começar o vídeo, conheça o ebook do canal Cifras Violão Facilitado Nesse ebook você vai encontrar as músicas mais tocadas aqui do canal Todas as versões simplificadas e sem pestana E o ebook também é atualizado mensalmente com músicas novas E o ebook também conta com o link de acesso direto a videoaulas aqui no Youtube Pra facilitar o aprendizado Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E se você estiver adquirindo, você ainda recebe um bônus Bom, e lembrando que as músicas aqui do canal são todas versões simplificadas e sem pestana Por isso não deixe de se inscrever no canal E bora pro vídeo Um beijo foda Já beijei Uma cama quente Já deitei Já fiz amor de tudo que é jeito Pra tirar você do peito Só que eu não tirei Achei que nós dois não tinha nada a ver Até eu ficar longe de você A gente pode tentar e dar errado outra vez Mas de uma coisa você sabe eu também sei Só a gente faz amor diferente Se você não voltar morre gente Morre eu de bebê na cidade Ou você de orgulho e saudade Só a gente faz amor diferente Se você não voltar morre gente Morre eu de bebê na cidade Ou você de orgulho e saudade Só a gente faz amor diferente Achei que nós dois não tinha nada a ver Até eu ficar longe de você A gente pode tentar e dar errado outra vez Mas de uma coisa você sabe eu também sei Mas de uma coisa você sabe eu também sei Só a gente faz amor diferente Se você não voltar morre gente Morre eu de bebê na cidade Ou você de orgulho e saudade Só a gente faz amor diferente Se você não voltar morre gente Morre eu de bebê na cidade Ou você de orgulho e saudade Só a gente faz amor diferente Se você não voltar morre gente Morre eu de bebê na cidade Ou você de orgulho e saudade Só a gente faz amor diferente E pra você que acompanhou o vídeo até aqui Não esqueça de conferir o ebook do canal Cifras Violão Facilitado Nesse ebook você vai encontrar As músicas mais tocadas aqui do canal Todas as versões simplificadas E sem pestana Eu vou deixar o link aqui embaixo Na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E se você estiver gostando do vídeo Não esqueça de deixar aquele like Pra ajudar aqui o crescimento do canal E bora pro vídeo Bom e como essa versão simplificada E sem pestana Nós vamos estar tocando um tom abaixo Do tom original da música Pra aquele que quer aprender a tocar No tom original É só você colocar um capotrache Na segunda casa E utilizar os mesmos acordes Que eu vou passar aqui Bom e os acordes utilizados Nessa música foram esses Foi o acorde de Dó maior O acorde de Lá menor O acorde de Ré maior E por fim O acorde de Sol maior E lembrando que Esse será a sequência de acordes Na música toda Bom e o ritmo utilizado Nessa música Foi um ritmo simplificado E ele fica dessa forma Bom e ele é desse jeito Duas pra baixo Duas pra cima E uma pra baixo Repetindo duas pra baixo Duas pra cima E uma pra baixo Bom e eu vou dividir esse ritmo Em duas partes Pra facilitar o aprendizado E a primeira parte vai ficar dessa forma Será duas pra baixo E uma pra cima Repetindo duas pra baixo E uma pra cima E a segunda parte Uma pra cima E uma pra baixo Repetindo uma pra cima E uma pra baixo E juntando as duas partes Fica dessa forma Baixo Baixo Cima Cima Baixo Bom e é só você ir tocando Esse ritmo bem devagar E aumentando a velocidade Aos poucos Que você domina ele Vamos praticar um pouco E a segunda parte E lembrando que já temos várias músicas aqui no canal Inclusive algumas playlists Temos a playlist da Simone Mendes E alguns outros cantores também Vou deixar alguns links De algumas playlists aqui embaixo Na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E também não esqueça de compartilhar Esse vídeo com seus amigos E também desculpas Vamos Boa 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 Obrigado.